Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algo que é extremamente mencionado em todas as aulas de história medieval deste país, nas universidades e na escola, de uma maneira totalmente pejorativa e errada. Algo que você já deve ter ousado, algo que você já deve ter ouvido, que é o tal do teocentrismo. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, iniciou agora uma tempestade forte aqui onde é que eu estou. Então, se você escutar algum raio, algum estrondo, não se preocupe. O mundo não está acabando, é apenas uma chuva, uma chuva forte que está fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, acabou de dar um raio aqui enorme. Talvez vocês vão ver algumas luzes aí, alguns barulhos, estrondos, mas não se preocupem. A gente vai continuar aqui a gravação do vídeo, eu não vou interromper. Acordei aqui cedo da manhã para gravar esse vídeo aqui, para deixar para vocês disponíveis na hora do meio-dia, a hora do almoço, a hora que você vai lanchar, vai comer e vai aprender história de verdade. Para quem não está inscrito no canal, eu peço que se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, coloque aqui também o seu comentário do tema, daquilo que você gostaria de ver aqui no canal a respeito da Idade Média e também de outros conteúdos. Pois bem, vamos lá, vamos entender o que é o tal do teocentrismo. Mas, para a gente falar sobre isso, a gente vai ter que entender um pouco de antropologia paulina, uma antropologia católica, vamos dizer assim. Veja, São Paulo faz uma antropologia do homem muito interessante. Esse aqui é o meu homizinho. Ele diz que o ser humano, todo ser humano, ele é formado por três itens. Acordei cedo, tenho que tomar um café aqui para ajudar. São esses três itens, vamos dizer assim, que formam o ser humano. Não que o espírito fosse uma terceira parte, mas que ele é uma parte dentro da alma. O espírito, ele está dentro da alma, mas ele é uma parte mais importante da alma. É onde Deus habita dentro de nós. E São Paulo, ele vai falar em vários momentos que nós não devemos ser homem segundo a carne, mas sim segundo o espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo, também nos evangelhos, diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e verdade. Ou seja, não adoram com a alma, não adoram com o corpo. O corpo, digamos assim, ele representa aqui a questão dos nossos sentidos, das nossas vontades carnais, daquilo que é animalesco. Se o homem só seguir o corpo, ele vai ser como um animal. Se ele seguir apenas os seus sentidos, ele vai ser como um cachorro. E é exatamente isso que estão querendo fazer. Inclusive, tem lá aquele movimento, que a gente não pode falar aqui. Lá o movimento, todas as letras do alfabeto, 4K, ultravioleta, não sei das quantas. Esse movimento aí tem, lá na Inglaterra, um movimento que quer transformar os homens em cachorros, que eles se sentem em cachorros. Então, que maluquice é essa? Então, o corpo está ligado a essas questões dos sentidos, da vontade de dormir, da vontade de comer, da vontade de fazer suas necessidades. Se o homem só seguir isso, só querer fazer esta vontade carnal, ele vai se tornar um animal. Então, o homem não pode seguir a carne. É isso que São Paulo está falando. Mas o homem também não pode seguir apenas a alma. A alma aqui é o termo grego psique que São Paulo usa. Que estaria ligado à nossa razão. Porque há coisas que ocorrem na nossa vida que nem mesmo a razão explica. Vou dar um exemplo. Por que que Abraão é conhecido como o pai da fé? Deixa eu até mudar aqui a cena. Para vocês olharem para mim. Por que que o Abraão é conhecido como o pai da fé? Porque Abraão, ele fez, ele teve um ato totalmente conduzido, guiado pelo Espírito. Não apenas pela razão. Abraão vivia em Ur, tinha uma vida estabilizada, casado com Sara. Estava organizado. E, de repente, Deus faz um convite a ele, dá uma missão para ele sair de Ur, onde ali é o atual Irã, Iraque, mais ou menos, naquele Golfo Pérsico. E sair em direção até as terras de Canaã, que naquele tempo não tinha estradas, não tinha informação. Saberia ele como que seria a terra de Canaã? Racionalmente, se ele fosse seguir a razão dele, ele ficaria em Ur. Mas ele segue o que? Ele segue o Espírito. Ele segue a fé. É nesse sentido que eu estou querendo dizer que nós não podemos seguir apenas a razão. Há momentos em nossa vida que nós precisamos dar voz ao Espírito, aos elementos sobrenaturais. Porque, da mesma forma que Deus age na história da humanidade, lá no Antigo Testamento, ele também age na história da humanidade agora, nesse momento. Da mesma forma que ele agiu na história de Abraão, ele age na nossa história. Então, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Nós precisamos buscar as coisas espirituais, porque é isso que é eterno. É isso que vai nos satisfazer de verdade, pois nós estaremos fazendo aquilo que é o sumo bem. Então, nós não podemos seguir apenas os nossos desejos carnais, como também não podemos seguir apenas a razão, cairmos em um racionalismo, em algo de tentar, que é hoje o grande erro da humanidade, em tentar querer evidências científicas absolutas para questões que são sobrenaturais. Querendo, a partir do naturalismo, que eu comento aqui muito, essa grande heresia, essa grande ideologia desgraçada que destruiu a cabeça das pessoas no nosso tempo, que fazem com que as pessoas acreditem que a gente venha de macacos. É absurdo, é absurdo, o naturalismo é absurdo. Então, o Espírito, ele precisa conduzir o homem. Veja, essa é a antropologia que nós podemos dizer assim de São Paulo. A antropologia que vai dar toda a base para a fé católica. É isso que a igreja entende pelo ser humano. O ser humano, ele é formado por corpo, alma e espírito. Bom, da mesma forma que o homem tem uma hierarquia, da mesma forma que o homem tem essa hierarquia, a sociedade precisa ter uma hierarquia. A sociedade, vou fazer aqui uma pirâmide, que é o que o pessoal costuma fazer na escola, uma pirâmide. A sociedade precisa ter uma hierarquia. Que hierarquia é essa? Ora, ela precisa ser conduzida pelo poder espiritual, que é, na época da Idade Média, a igreja. Abaixo do poder espiritual, deve estar o poder político. E abaixo do poder político, deve estar o poder econômico. Por quê? Porque o corpo está ligado a esse poder econômico, a alma, o poder político, e o espírito, ao poder espiritual. Então, na mesma hierarquia do homem, se o homem tem essa hierarquia, a sociedade precisa ter essa hierarquia. E é exatamente isso que vai acontecer na Idade Média. A Idade Média é um momento no qual a sociedade está sendo conduzida pelo poder espiritual. Infelizmente, os professores materialistas, comunistas, esquerdistas, não entendem esta hierarquia e acabam trazendo elementos tipo a igreja controlava a mente das pessoas, a igreja obrigava as pessoas a acreditar, ela controlava a sociedade, ela fazia o que ela queria. Não era desse jeito. A igreja, ela tinha um papel central na vida do homem medieval, porque o homem medieval, ele tinha esta visão de mundo. Ele tinha uma visão teocêntrica, onde Deus estava no centro da sua vida. Que é exatamente aquilo que a igreja ensina no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar a Deus no meu trabalho, eu vou amar a Deus na minha vida conjugal, eu vou amar a Deus na minha relação com os filhos, eu vou amar a Deus na minha vida social, na minha amizade. Logo, se todas as pessoas são católicas e todas as pessoas seguem o primeiro mandamento, toda a sociedade, ela será teocêntrica. Era exatamente isso que acontecia na Idade Média. Só que se faz uma visão do teocentrismo comparando ao Islã, ao califado islâmico, como se a igreja, ela impusesse as coisas. Quando na verdade não. A igreja, ela tinha um papel educacional. Um papel educacional. E eu já expliquei isso em outras lives aqui, sobre as funções sociais da sociedade. Ou eu não expliquei. Bom, isso aqui dá um tema para um outro vídeo, inclusive. Mas, enfim, essas funções sociais, elas eram exercidas de uma maneira muito clara. Então, qual era o poder espiritual da igreja? Era aquele poder de ensino, de guia. E esse poder, ele deve estar acima para frear o poder político. Porque quando o poder político supera o poder espiritual, que é exatamente isso que nós vamos ver na modernidade, nós vamos ver um absolutismo. Um absolutismo gigantesco. E esse foi o grande problema da revolta ou revolução protestante. Eu sei que eu tenho muitos, muitos protestantes que me seguem, que me acompanham, que são meus alunos, mas a gente não pode negar aqui a realidade. Aquilo que Lutero fez, ele possibilitou que os reis, eles pudessem controlar a fé. Como assim, professor? Ora, antes havia um poder centralizado dentro da fé católica, dentro da fé cristã, a partir do Papa. Então, o Papa, ele era uma espécie de diplomata, perdão, ele não era um diplomata, ele era uma espécie de freio moral para os desmandos dos reis. Por exemplo, quando Filipe o Belo começou a fazer uma palhaçada lá na França, o Papa chegou lá e disse o seguinte, olha, Filipe o Belo, se você continuar fazendo isso aí, eu vou te dar uma carta de excomunhão e se você não obedecer, você vai receber a excomunhão do mais último grau e receber uma excomunhão naquele tempo significava que aquele rei, ele perderia o seu reinado. Então, o Filipe o Belo acabou fazendo depois um monte de tramóia, mas ele teve que se sujeitar a essa relação. O rei, se eu não me engano, Henrique IV da Alemanha, se eu não me engano, agora eu não quero errar o nome, mas se eu não me engano, o rei teria que confirmar, ele, ocorre a mesma coisa, ele não queria obedecer ao Papa na questão das ordenações e psicopais e o Papa excomungou ele e ele teve que vir pedir perdão lá para o Papa, senão ele perderia o reino, porque num local onde todo mundo é católico e o fulano é excomungado da igreja, quem é que vai obedecê-lo? Quem é que vai servi-lo? Então, a igreja, ela, com o seu poder centralizado no Papa, ela era um remédio para os desmandos dos reis. Os reis não podiam fazer o que eles queriam, porque o Papa, ele freava isso. Inclusive, o que foi o tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha? Foi um tratado para evitar uma guerra mundial entre as duas maiores potências católicas da época. Então, a igreja dividiu o mundo como se a igreja fosse dona do mundo. Não, não foi isso. É isso que se ensina na porcaria dessas escolas espalhadas pelo Brasil. Porém, o que ocorreu de fato foi que a igreja, ela queria evitar uma tragédia. Então, ela colocou ali, Portugal para cá, Espanha para cá, que nem um pai faz com os filhos quando estão brigando por um brinquedo. Ah, estão brigando pelo brinquedo, fulano, chega, ninguém vai brincar com esse brinquedo, tu vai brincar com esse, tu vai brincar com aquele e acabou. Pronto. A igreja é a mãe, mater eclésia, a mãe igreja. Então, a sociedade medieval via isso. Então, o poder espiritual controlava o poder político. E o poder político, ele controlava o poder econômico. Porque o poder político deve estar acima do poder econômico. Aí vem toda essa visão liberal que o poder econômico, não sei o que, bababá. Veja, o poder político, ele não pode, dentro dessa hierarquia, o poder político, ele não pode roubar as coisas das pessoas, ele não pode se apropriar das coisas das pessoas, mas o poder econômico não pode guiar a sociedade. porque a revolução protestante, ela possibilitou o poder político controlar a fé. A gente vai ver isso claramente na revolução anglicana, quando o rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele vai pegar e dizer o seguinte, olha, aqui agora eu sou o papa. Porque a revolução protestante, ela deu a revolta, enfim, reforma, como você quiser chamar, ela deu a possibilidade do indivíduo ser cristão sem precisar obedecer ao papa. Então, para os reis que queriam seguir a sua vontade e não queriam mais obedecer ao papa, ser protestante foi fantástico, foi fantástico. Porque isso possibilitou que eles conseguissem agora serem cristãos para o seu povo que era cristão e não precisavam obedecer ao papa. Ou fazer, inclusive, como Henrique VIII que disse eu sou o papa e fez a revolução anglicana, se apropriou das coisas da igreja, matou quem era opositor a ele e aí inicia esse absolutismo louco. Então, o poder espiritual deve estar acima do poder político e o poder político deve estar acima do poder econômico porque os reis não podem ser controlados pelos bancos. Os governos não podem ser controlados pelos bancos que é exatamente isso que a gente vive hoje. Hoje, ocorreu depois a revolução industrial que é um avanço inclusive da mentalidade da revolução protestante por causa de Calvino e o fim da pregação contra a usura e dentro da Inglaterra nós vamos ter a revolução industrial. E o que a revolução industrial fez? A revolução industrial ela pegou o poder econômico e sobrepôs todos os outros. Então, hoje, as pessoas não estão nem aí para a ideologia política do presidente. Elas estão preocupadas com o valor do dólar. Dane-se se o ciclano é católico, é evangélico, é macumbeiro, é o que for. Dane-se se ele é de esquerda ou de direita, eu quero saber qual é o valor do dólar, eu quero saber o que o mercado está falando, eu quero saber quanto o PIB cresceu. Então, hoje, o que dita a centralidade da sociedade, o que dita a vida das pessoas é a economia e isso não está certo. Não está certo. Então, da mesma forma que o homem tem essa hierarquia, a sociedade precisa ter essa hierarquia, nós precisamos retornar a isso. E isso aqui não se faz através de uma imposição política, não se faz através de uma revolução, isso aqui não se faz através de uma, de colocar um presidente, um candidato, não. Isso aqui, a única forma de voltar a ter essa hierarquia, da mesma forma que o homem tem essa hierarquia, é através do ensino, que foi assim que a igreja fez na Idade Média pregando para os bárbaros. Foi exatamente isso que ela fez. E ela converteu esses bárbaros e esses bárbaros depois de mais ou menos 500 anos entenderam e aí inicia a cristandade. Inicia toda a mentalidade teocêntrica que eu estou explicando aqui para vocês. Então, o teocentrismo é isso aqui. E é exatamente isso que nós precisamos aprender com os medievais, a colocar o espírito acima da alma e acima do corpo. Da mesma forma, o poder espiritual precisa estar acima do poder político e o poder político precisa estar acima do poder econômico. Entenderam, meus caros? Uma aula breve para que vocês aqui interpretassem, entendessem, esta ideia. Isso aqui não é minha invenção, tá? Essa hierarquia, isso aqui está na bula Unansancta do Papa... Deixa eu até olhar aqui rapidinho quem é que escreveu a bula Unansancta Bonifácio VIII. Eu estava com dúvida para o Bonifácio Bento, estava com essa dúvida aqui, mas era Papa Bonifácio VIII mesmo, como eu disse. Então, nós aqui precisamos seguir esta visão, tá? Colocar o poder espiritual acima do poder político, acima do poder econômico. Certo, meus caros? É isso, um forte abraço e Deus abençoe. um forte abraço Um forte abraço e Deus abençoe. Um forte abraço